Olá e seja bem-vindo, eu sou o Aka, sejam bem-vindos à live do The Machine Hoje live especial, vocês votaram entre vários jogos e Civ V ganhou Extraordinário, eu estava com muita vontade de jogar Civilization Então vamos lá para mais uma jogatinha de Civilization Espero que vire uma série no canal Se não virar uma série do canal, com certeza vai virar uma série das lives de sexta-feira, tá bom? Então, lembrando que eu costumo jogar Civilization com alguns mods ativos E esses mods estão inscritos aqui É o Ifo Addict, é o Third Unique Component e o Fourth Unique Component Esses mods aqui basicamente, eles mudam o gameplay um pouquinho Mas é bem pouquinho, eles basicamente adicionam itens, coisas especiais para as nações As nações em vez de vir apenas com duas coisas únicas, elas vêm com quatro Basicamente é isso E o Info Addict, ele simplesmente é um... Ele melhora um pouquinho a interface Além do Info Addict, tem uma interface em enhancement também Que não está aparecendo aqui, mas eu também costumo utilizar ele Então vamos lá galera, single player Vamos fazer o setup de um novo jogo aqui Vamos no modo avançado aqui mesmo, porque isso aqui deve estar todo desconfigurado Eu vou com a civilização aleatória mesmo Time 1 extraordinário Todo tipo de vitória Eu não me lembro se eu desativo alguma coisa Pelo que eu me lembro e não No Barbarian não, seria horrível Quick Combat e Quick Movement Definitivamente queremos isso, certo? O que vocês querem? Vocês querem Quick Combat ou não? Escolham Quick Movement eu faço questão Mas e Quick Combat? Vou deixar vocês escolherem enquanto eu seto as outras coisas Tá, o mapa eu poderia ir no continente Talvez Pangeia Acho que eu vou jogar em Pangeia Faz algum tempo que eu não jogo Então seria legal talvez De fato jogar Em Pangeia Assim que eu achasse Ok Jogar em Pangeia Vamos com o mapa do tamanho small Standard Pra mim está ótimo 8 nações, extraordinário Ok? I like it Eu vou jogar no nível, tá? Que eu me lembre Eu estava jogando no nível Emperor Era isso? Acho que era Eu vou abaixar um pouquinho o nível Eu vou pro... Na verdade Vamos pra dificuldade normal, vai? Faz tanto tempo que eu não jogo Civify Porque eu... Não Não tem problema se a gente perder, né? Não tem problema Vocês vão me desculpar se eu perder, né? Então Vamos no nível King pelo menos Pra ter alguma dificuldade aqui também E... Pra eu ser forçado a jogar um pouquinho melhor Pensando um pouquinho mais na estratégia O Game Piece Definitivamente eu quero Standard Sim, Standard mesmo Game Era Vai esse aqui 4 milhões Temperado Rainfall normal Sea Medium Resource Standard E tudo está muito mais do que o que E nosso co-op, Waka? Que dia faremos? Estou à sua espera, meu amigo Metal Se quiser vai ser agora Ok Sem Quick Combat Let's do it Dan Vocês pediram e está aí Vocês pediram e está aí E finalmente unificados em 1871 German Empire Maravilhoso Maravilhoso As pessoas alemãs olham para você Para lhes levar a grandes dias de glória Seu determinação é forte E eles voltaram a você O seu querido Iron Chancellor Para lhes guiar uma vez mais Você vai governar e conquistar A cor e a cor Ou forçar o artigo Germanic Pronto Sr. Metal Inclusive se você quiser jogar Eu vou fazer uma pausa Na live Depois da pausa Eu vou voltar com algum outro jogo Se você que estiver por aí E quiser gravar alguma coisa Tamo aí Quem sabe Helldivers Sim? Não? Por isso que eu não curtiu muito o jogo Ok Eu não me lembro Qual que é o O que que a Alemanha ganha Open the feet of the barbarian inside the government In the nation's earn 25 Golden Ah tá Eles podem vir pro Pro meu lado Tá bom Tá bom Então A Alemanha basicamente Ela tem que destruir É interessante Ela destruir Acampamentos bárbaros Deixa eu Resource icons Isso aqui é interessante E Eu gosto de jogar assim Galera Infelizmente Colocar o trade Routing aqui Tanks Eu não quero Eu não Não me lembre Não me lembre Por favor É um inicio fraco Esse aqui É um inicio A gente tem um item aqui Mas só Tá É um inicio fraco Se bem que tem Marble Aqui A minha vontade É andar pra cima Das ovelhas Aqui Tá Pra andar pra cima Das ovelhas Primeiro eu vou fazer Isso Deixa eu explorar Um pouquinho Esse lado Tem gado Aqui Hum Que ligado Muito Me interessa Seria legal Se a gente conseguisse Vir pra cá Tá bom A coisa não tá Tão Boa assim E aí O que vocês acham Desse inicio Deixa vocês decidirem Não é Na minha cabeça Não é um Um inicio Extraordinário Não é um inicio ruim Uma vez que a gente tem Marble aqui Isso aqui pode fazer Alguma diferença A gente tem gado Um pouquinho longe Os tiles Não são dos melhores A gente tem um item Aqui que pode ajudar E aí Um Dois Três Aqui longe I don't know É um inicio Bem mediano O que vocês acham Galera Restart Ou não Deixar vocês decidirem Eu sinceramente Não gostei muito Achei um inicio Bem fraco Os tiles aqui Tão meio fraco Eu tô nas planícies Fácil de ser atacado Tá ótimo Não acho que tá Tão ótimo Assim não Não é ruim Tá É um lugar Que Hum Isso vai faltar Comida Aqui Talvez ao passar Do tempo Quando a gente Restart Tá bom Vamos lá Restart Não Não vai mudar A nação Não vai mudar A nação A nação Vai ser Vai cair Sempre Alemanha O que recomeça É só o inicio O que recomeça é só o inicio Caramba Eu vou deixar vocês olharem Meu Deus do céu Que restart Mais maravilhoso Silverstone Silverstone Olha isso Holy crap Eu acho que eu nunca tive um inicio Tão bom Sinceramente falando Infelizmente eu não consigo Eu gostaria de ver o que tem mais pra cá Tá Eu vou olhar pra cá É Pra cá Não tem nada de interessante Esse Tilo aqui pra construir a cidade é bem ruim Eu até gostaria de mover aqui pra cima do Silver Por exemplo Mas o problema O problema é não ter visão do outro lado Eu não sei se Nós vamos deixar Nós vamos perder Alguma coisa interessante aqui Em compensação Não ganhamos nada interessante pra cá Tá Mover pra cima do Silver O negócio seria só o inicio mesmo Um pouco mais rápido E se a gente mover pra cima do Silver também Nós não teremos nenhum Tylon Com pelo menos 3 de comida Vai ter que ser aqui galera Infelizmente vai ter que ser aqui Não é o melhor lugar pra montar uma cidade Mas eu não vejo alternativas aqui Poderia explorar um pouquinho pra cá né Ver o que tá acontecendo nessa região aqui Hum Tá bom Vamos com a nossa cidade aqui Tá A primeira coisa que eu quero fazer é um scout Depois um monumento E talvez depois outro scout Eu quero desativar isso aqui single player com a multi player whatever unit Onde estão As dicas Não, não quero fazer o reset Eu quero que você não apareça Não, interface options Bom, deveria ser aqui, game options Mas eu não estou vendo Single player, single player, multiplayer, unit Bom, whatever Legal Então Já estou andando com esse cara pra cá Não foi a melhor saída, provavelmente eu vou voltar com ele Na verdade eu vou voltar com ele E provavelmente a gente vai querer aqui como pesquisa Trabalhar em pedra seria extraordinário Já pra pegar esses recursos Seria muito bom Mas também o gado aqui não seria nada ruim Deixa eu pegar minha pesquisa aqui então Eu quero Revelar algumas coisas no mapa Não, vamos com pottery mesmo Quero construir nossa Grainer, nosso shrine aqui rapidinho Talvez até a shrine Para de aparecer, maldito E vamos pro nosso próximo turno Poderia ter movido pra cima do gado, né É Nunca vi fazendo isso, mas Enfim Era uma possibilidade E começa com o Brasil Não Esse lugar aqui é maravilhoso Não fale mal do meu lugar Sai A gente tem uma runa que pode avançar a nossa civilização. vamos Estou trabalhando no monumento Que está bem ok Mas... Minha pottery vai sair em dois turnos Talvez eu mude para a Shrine Talvez eu mude isso aqui para a Shrine É, acho que... Acho que essa vai ser a ideia mesmo Quero pesquisar um pouquinho para cima Eu não acho que nós estamos no final do mapa aqui Por enquanto, natural wonder Aqui é algo que pode ser útil Happiness increase Extraordinário Continuar subindo nessa região E com os Scouts também eu vou... Quero explorar essa região aqui, ver o que tem para esse lado Parece um mapa bem interessante, hein? Bem interessante mesmo Hum 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 Tá, hum... Eu vou fazer uma abordagem um pouquinho diferente aqui, tá? Eu quero um panteon, tá? Eu quero um panteon de Stone, tá vendo? Então... Eu vou tentar construir a Shrine Antes de qualquer outra coisa, tá? Hum... E em especial Poderia mudar isso aqui, mas eu não vou Prefiro crescer, vai Hum... Daqui dois turnos nós vamos crescer Então acho que é melhor assim, inclusive Primeiro acampamento Bárbaro Que está ok Nós já achamos uma cidade-estado Que também está ok E vamos para a pesquisa Nós poderíamos até vir para a Library Tentar aumentar aqui um pouquinho Nossa tecnologia Mas não necessariamente É o que a gente precisa Hum... Na verdade eu vou vir para... Animal Husband E depois eu vou pegar... É... Aqui a Aria Você... Venha para cá Venha para cá Ok Lugar bem ok aqui Hum... Hum... Para Eu preciso desabilitar isso Eu preciso aprender como desabilitar isso Ok Você... Ops Andei para o lado errado Deve ter andado para baixo Mas agora já foi Hum... Hum... E onde você tirou esse nome? Porque... O seu de verdade é totalmente diferente O nome do canal? É isso? O nome do canal Ele vem de um clã Que... Eu tinha com... Amigos... Tá? E... É um clão de... A gente jogou... Warcraft A gente... Nós jogamos... Hum... Algumas outras... Alguns vários MMOs... Juntos... Opa... Colombo Hello there Colombo Hum... Eu não me lembro o que que Colombo é Colombo é o que? Excelente Mercante Tá bom E você? Religiosa Ok Legal Essa Wonder aqui tá numa posição até não ruim Viu? Talvez a gente pode tentar ir pra ela Vou retornar com esse cara Você também vai retornar Preciso descer agora Essa Wonder aqui Talvez a gente pode tentar pegar ela Talvez a melhor opção pra pegar ela inclusive Você aqui Uma cidade aqui não seria ruim Tem o Deer E só tem o Deer né? Hum... Tá bom Talvez fosse ruim Talvez aqui fosse melhor Pegaria esse gado Pegaria esse Silver O Deer Hum... Um Chip E ainda ficaria no range da Wonder O problema é Colombo crescer até lá O que é extremamente factível de acontecer Lá vem nossos Bárbaros Os nossos Scouts podem continuar pra cá E aí Bárbaro Hello there Hum... O Aka de onde? Não o Aka... De onde vem o Aka? Ah, o Aka O Aka vem da... Sério que você não vai deixar eu passar aí né? Tá bom, mas eu vou proteger esse Tylo aqui Thanks, tchau, tchau Você já tá num Tylo que eu gostaria de trabalhar Maldito Ahn... Você... Você... Eu não quero você trabalhando aqui Eu prefiro aqui Eu quero que a Wonder saia um pouquinho mais... Quer dizer... Aqui seriam 3 turnos Aqui seriam 2 turnos Seriam 11 turnos pra crescer Aqui seriam 7 turnos pra crescer É, definitivamente fique aqui Até porque se eu fosse pegar 2 era melhor pegar aqui Ok Hum... Tchau, tchau Tchau, tchau O Aka vem de um... Do anime que eu gostava muito Que eu gostava muito Que eu chamava Super Campeões, tá bom? Genzo Wakabayashi É o nome do... Sério, maldito Hum... Você ainda não mata, né? Faz um... Fica a informação Vou fazer arquearia Por enquanto eu não tô fazendo work Então por isso que eu não estou me preocupando em pegar Coisas que eu deveria trabalhar aqui Próximo turno Uhum, uhum, uhum Eles não quiseram suicidar, que coisa Mas eu vou te destruir da mesma forma Você já se curou um pouquinho Vinha pra cá E depois pra cá Explorar essa região E você não tem nada pra mexer Ok Nossa shrine vai sair Felizmente nós não acumulamos praticamente nada de... De... Religião aqui Eu quero pegar o panteão de Mason Ou talvez até aquele panteão que utiliza silver e gold Porque nós temos vários silvers e gold aqui, né? I don't know Os dois fazem sentido pra mim Eu vou com... Eu vou terminar o... O monumento, tá? E... Talvez eu até cancele esse scout aqui Tirar esse lock Vem pra cá Ok Você... Vem pra cá E depois pra cá Mais um acampamento bárbaro Você... Vem pra cá Opa Uma runa Eu vou querer pegar ela Sai Eu acho que esses caras conseguem cuidar desse acampamento bárbaro Eu vou começar a fazer isso Eu vou começar a fazer isso É... Vou começar a fazer isso vai Você... Pega essa runa Uma mais de população Isso é muito bom Ok Panteão Vamos lá Eu acho que o... Palace Pro... Não, não é Como era o nome? Do panteão Caramba Faz muito tempo que eu não jogo Stone Cycles Que dá fé nas carries Seria extraordinário aqui, hein galera? Seria extraordinário Porque a gente já começaria a brincar com isso Mas existe um Hmm... James e Pierce Não... Existe um que trabalha com... Com silver e gold Eu tenho quase certeza Tudo, tudo, tudo Banana Não Não sei Battle for titles Não Compressors Não Population Growth, Hate Tundra Copper, Iron Onde está isso? Leão Não Winding Sense Não Será que já pegaram? Eu realmente... Eu confesso que se pegaram a mensagem passou batido por mim Cultura do Pantejo Mais um... Gold and silver Ok Mais um de cultura E um de fé Nos tiles com gold e silver Só que nós temos dois silvers, tá? Aqui nós temos um gold E nós vamos pegar essa região aqui Que tem mais dois silvers Então Definitivamente Isso aqui é uma coisa que vale a pena Tá bom? Isso é um panteão extraordinário pra gente Legal E... Claro que Se a gente pega Se a gente pega ele Nós deveríamos estar trabalhando ele Como de fato já estamos Tá? Então é isso Talvez fosse até melhor trabalhar aqui Mas... Não! Vamos continuar assim Panteão fundado Legal Pro próximo turno E senhores Como eu disse pra vocês, tá? Apesar da gente estar na live Eu vou fazer sessões de gravação aqui Então... Se você está me assistindo no Youtube Eu vou fazer aquela velha e pequena pausa E voltarei no próximo episódio Daqui a pouquinho Tá bom? Tchau, tchau!